A Secretaria da Agricultura Familiar realizou no dia de ontem a entrega de kits de irrigação e máquinas agrícolas para agricultoras e agricultores familiares de 19 municípios do Piauí. Nesta entrega foram investidos cerca de 907 mil reais por meio de emenda parlamentar do ex-deputado Assis Carvalho falecido em 2020. A solenidade aconteceu no pátio da SAF no bairro Pirajá em Teresina. Foram entregues 90 kits de irrigação de mini aspersão para a área de 4.500 metros quadrados, além de tratores acompanhados de carreta, grade, aradora e roçadeira. Os equipamentos foram destinados a associações da agricultura familiar presentes nestes 19 municípios. A entrega faz parte do programa de valorização da agricultura familiar. Vou listar aqui os municípios beneficiados. Altos, Angical, Amarante, Eliseu Martins, Francisco Santos, Francisco Aires, Itainópolis, Jaicós, José de Freitas, Marcos Parente, Nazaré do Piauí, Nazária, além também de Nova Santa Rita, Novo Santo Antônio, Oeiras, Pio IX, Piripiri, São João da Serra e aqui produtores da capital Teresina.